Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 5 de abril, estamos na quinta e última semana do tempo da quaresma E hoje a igreja celebra São Vicente Ferrer, bispo e padre da congregação dos franciscanos de Os Capuchinhos Nasceu na Espanha, viveu no século XV e foi grande professor de teologia e defensor da fé católica E nós vamos prosseguir refletindo no Evangelista João, o capítulo 8, os versículos de 21 a 30 Jesus disse aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam Por acaso, vai se matar? Pois, ele diz Para onde eu vou, vós não podeis ir Jesus continuou Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais de que eu sou, morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito E a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que eu vi da parte dele É o que de fato falo para o mundo Eles não compreenderam o que lhes falava E falando do Pai Por isso, Jesus continuou Quando tiver deselevado o Filho do Homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é do seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Pois bem, irmãos e irmãs Jesus deixa claro a consequência da sua fidelidade ao Pai Quando tiver deselevado o Filho do Homem Então sabereis que eu sou E revela a sua divindade A sua unidade com o Pai Ele é o servo obediente Que nada faz por si mesmo Mas por seu amor a Deus E o desejo de que o Pai E é E sejamos salvo por ele E por isso O Cristo é o nosso Salvador Quem o ama E nele espera Encontrará a vida agora E para sempre Jesus falou para os fariseus Morrereis nos vossos pecados Se não acreditais que eu sou Morrer no pecado E desconhecer e rejeitar a salvação de Jesus Por causa disso Jesus abria-lhes os olhos Mas eles não entendiam nada do que ele lhes falava Eles não tinham interesse em escutar Jesus Porque os pensamentos deles não combinavam com as suas aspirações A mentalidade de Jesus A mentalidade de Jesus divergia completamente de tudo o que o mundo acostumava e costuma pregar Pois a mentalidade do mundo é diferente do modo de pensar de Deus nosso Pai Só quem nos pode tirar da morte do pecado é Jesus Aquele que veio em nome do Pai Para revelar ao mundo a sua misericórdia E a intimidade com o Pai Fazia com que Jesus vivesse o que o Pai vivia Hoje também há muitos que precisam de prova para manter a fé E perdem tempo na incredulidade Esperando que algo mais aconteça E por isso não assumem o Senhorio de Jesus O verdadeiro salvador da humanidade Nós também, irmãos e irmãs Não somos deste mundo Mas podemos viver neste mundo Com a mentalidade do alto Como Jesus vivia E Jesus lhes dizia claramente Que seria elevado na cruz E assim como Moisés Ele levou a serpente no deserto E só assim acreditariam nele O primeiro passo é a fé Fé em Jesus Cristo Que já foi elevado na cruz Que já ressuscitou E já nos deu vida nova Vida em abundância Agora é esperar E confiar Pois bem, irmãos e irmãs Perguntemos Você também precisa de mais provas Para crer em Jesus E que Ele é o Senhor O que significa para você O sinal da cruz A salvação de Jesus Tem causado efeito em sua vida Em que momento aqui na terra Você sente o clima do céu Pois muito bem, irmãos e irmãs Vamos prosseguir pedindo a Deus Que aumente a nossa fé É nesse Jesus que veio Para nos salvar E também prosseguimos orando Pelos nossos irmãos atingidos Pelas guerras Pelos que estão enfermos Para que os profissionais da saúde Tenham disposição Para ajudar tantos irmãos e irmãs nossos E que todos nos sintamos Irmanados neste espírito De penitência Nesse tempo paresmal E que desça sobre todos E cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém